e vamos fazer este anúncio mais tarde então esta sogra estava sempre a amaldiçoá-la e esta sogra estava cansada frustrada zangada e irritada um dia ela estava a dar de comer a sogra e um bocadinho de comida caiu do lado da boca e então a Ângela tentou limpar e a sogra mordeu-lhe e num reflexo instintivo a Ângela deu uma bofetada na mãe na sogra mas foi um segredo só Deus sabia porque esta sogra não podia falar e não podia escrever o segredo foi mantido mas o coração da Ângela estava a sofrer era Satanás a dizer à Ângela agora vais mesmo para o inferno Deus não te pode perdoar não te arrependeste e agora foste e deste uma bofetada à tua sogra isso não é perdoável e a Ângela não tinha esperança ficou sem esperança então ela perdeu toda a sua força e começou a imaginar que realmente era má eu mereço o castigo e as células T dentro dela disseram ela quer ser castigada nós temos que ajudá-la então as células T começaram a atacar estão a perceber? artritis então as suas articulações não conseguiam mover-se e o marido ficou espantado sabem que os homens não sabem realmente o que é que se passa este pobre marido ele ama muito a sua esposa ele levou-a a todos os hospitais e a única coisa que os hospitais lhe deram foram cortisona para matar as células T foi tudo todos esses anti-inflamatórios anti-inflamatórios quer dizer matar os glóbulos brancos ou imunossupressores ou imunossupressores para matar as células T este é o tratamento médico hoje para as doenças auto-imunes mas ela não ficava melhor finalmente o marido levou-a para os Estados Unidos levou-a para a Universidade de Harvard e estes famosos hospitais nos Estados Unidos o mesmo tratamento depois de um mês o marido ouviu falar acerca do Newstart então ele levou a sua esposa para fazer o programa Newstart e levou então a Ângela pela primeira vez e eu percebi que ali havia muita frustração no coração da Ângela então eu precisava de colher alguma informação então eu comecei a fazer perguntas você vive com os seus sogros? sim e será que é muito duro viver com os seus sogros? muito difícil? sabe o que a Ângela disse? não 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 eu não conseguia obter nenhuma informação da Ângela como é que eu posso ajudá-la? eu instantaneamente comecei a orar e perguntei a Deus o que é que eu posso fazer pela Ângela? porque ela não está a abrir o seu coração então finalmente Deus deu-me uma ideia estou quase a acabar agora isto é Mateus capítulo 26 aqui é a cena da última ceia em que Jesus está com os seus doze discípulos e quando estavam a comer, disse ele certamente digo-vos que um de vós me trairá e eles estavam muito tristes e cada um deles começou a perguntar-lhe Senhor, sou eu? um a um e Jesus disse não não quantas vezes disse ele? onze vezes o último era Judas isto está tudo a acontecer na mesma sala se vocês fossem o último aquele último e Jesus disse um de vós me trairá e sabem que como é que se comportariam? vejam aqui o que Judas fez então Judas que o ia trair respondeu e disse Rabi, sou eu? não é isto espantoso? se eu fosse Jesus se eu fosse Jesus eu poderia apenas lutar-lhe e dizer sim, é verdade és tu mas Jesus não fez isso Jesus não fez isso Jesus não é como Sangli Jesus não é como Sangli Jesus calmamente disse tu disseste e depois Jesus tomou o pão abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse comam isto é o meu corpo e depois tomou o cálice e agradeceu e deu-lhes e disse-lhes bebam deste todos vós todos 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 quer dizer incluir quem? incluindo Judas incluindo Judas Judas está a ser incluído quando eu mostrei isto a Angela quando eu mostrei isto a Angela a Angela disse todos 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 eu disse sim sim todos todos Angela disse incluindo-me e a Angela perguntou mas incluindo-me eu também eu disse claro é claro ela começou a chorar ela começou a chorar e depois começou a contar-me a história toda e Jesus e Jesus perdoou-te ainda que Judas não se tivesse arrependido ainda que tu não tivesse arrependido Jesus Jesus também queria que bebesse deste copo deste cálice para quê? porque este é o meu sangue do novo conserto para a remissão dos pecados sim e ela disse e ela disse obrigado e ela disse este é um Jesus que eu não conhecia e agora ela encontrou-se com Jesus que perdoou a Judas ela estava tão contente ela estava tão contente e a dorfina e finalmente a vontade de Deus veio ao seu coração a mudança muito linda aconteceu a mudança muito poderosa e Jesus reconheceu-a as células-te reconheceram finalmente a vontade de Deus veio até nós e o Gene recuperou de acordo com o amor de Deus de acordo com aquilo que lá tinha estado desde o início e esta célula-te está agora transformada voltou ao normal não mais está a atacar a auto-imunidade desapareceu depois de uma semana as suas articulações estavam curadas e agora é uma nova cristã ela regressou para a Coreia e estava pronta para continuar a tomar conta da sua sogra durante esta altura também esta sogra estava a ser quem estava a tomar conta dela era alguém que estava a ser paga para o fazer e esta pessoa era tão má e esta mulher que estava a cuidar dela estava sempre a bater nesta senhora quando esta sogra finalmente recebeu aquela nora outra vez ela pegou nas suas mãos e pediu desculpa e então ela começou a ensinar-lhe o New Start uma alimentação saudável e começou a partilhar com ela o amor de Deus que realmente ela ganhou no programa New Start as células cerebrais do cérebro desta sogra começaram a regenerar-se ela está a começar a mover os membros e está a começar a falar e ela tornou-se saudável e eles ficaram uma família New Start a essência do New Start é a beleza do amor de Deus a beleza da verdade de Deus tem poder para restaurar os vossos genes Amém Os pequenos Luís MP2 O اد Í Amém Por look Legenda Adriana Zanotto